Fala meu querido! Bicho é bom mesmo, hein? Chegando aqui para iniciar mais um vídeo do canal Washington Vlog 093 E hoje pessoal eu estou aqui nessa maravilha do sul catarinense, a rampa de voo livre no Morro dos Corventos, beleza? Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do amigo Peter da Top Motors, oficina de motos que se encontra em Araranguá, Santa Catarina Preços justos e qualidade no serviço, beleza? Bora para o vídeo! É então pessoal, hoje estamos aqui de novo no Morro dos Corventos, agora vou mostrar para vocês aí um outro ponto aí Que é bastante procurado pelos turistas, hoje é um dia de semana, então está bem mais tranquilo o movimento Durante a semana o pessoal está aí trabalhando, está na lida aí, então hoje é mais tranquilo E também que tivemos aí muitos dias de chuva, né? Hoje também já não está muito a perigo Então pessoal, deu uma fugida Eu vou primeiro nesse lugar aqui, eu quero ver se eu consigo fazer alguma imagem aqui Mas não sei se eu vou conseguir um lugarzinho mais fechado aqui Não, não dá Tem uma saída para lá Outra saída para cá Então vamos subir lá na pista de voo lá Para ver como é que está lá É a rampa de voo livre Vamos dar Uma subida de leve Para XRE então nem se compara Eu sei que pela entrada principal lá é fechada Eles botaram uns tubos de concreto Mas o cara consegue subir de moto aqui Tem que ter um off, um offzinho, né? Se não, não tem graça, né? Ó, tem uns tubos de... Mas não dê problema, não tem nada Ninguém ali enchendo o saco Para os carros não adentrar, né? Mas com a moto o cara consegue Espero que esteja tranquilo Ai, aqui tu sente até o ar mais leve, sabe? Vai, bacana demais É, a princípio não tem ninguém Vou botar a moto aqui na vaga, né? Para não ter desculpa E a gente já pega essa cena aí, pessoal Pega a visão Eu vou ser bem rápido também Porque como não tem ninguém aqui Esse é o problema, né? Esse é o problema, né? É perigoso Com muita gente é ruim Mas sozinho também é perigoso, né? Então Pega essa visão aí, pessoal Eu vou passar para a imagem do celular Para pegar uma imagem mais panorâmica, beleza? Então, pessoal Essa é a vista da famosa rampa de voo livre Do Morro dos Conventos A gente consegue ver toda a praia do Morro dos Conventos Lá embaixo o hotel, lá O centrinho que eu falei para vocês naquele outro vídeo O posto dos bombeiros, lá Toda a praia Aqui as dunas, né? As famosas dunas do Morro dos Conventos Eu vou tentar dar um zoom aqui Mas não é fácil Tem uma galerinha lá embaixo E ali vocês veem o farol O farol do Morro dos Conventos Eu vou dar uma aproximada aí para vocês verem Espero que a imagem fique boa Assim que possível também Eu vou estar chegando lá Para fazer umas imagens para vocês Mas que eu saiba Ele estava fechado Então é complicado E lá a barra Lá o final é a barra do Rio Araranguá E mais além é Balneário Rincão Também que é aquele local que eu fiz o vídeo Da plataforma de pesca que caiu Quem acompanha o canal aí Há um tempo atrás, sabe? Pessoal, como eu comentei ali A gente sente assim um ar mais leve, sabe? É uma sensação única Desse paraíso aqui do sul catarinense A gente vê uma rampa de tobogã Lá na Ilhas Que é uma comunidade também Que pertence a Araranguá Que fica do outro lado do rio É um tobogã O pessoal brinca lá Acho que é até particular, não sei Lá aquelas casinhas que vocês estão vendo lá É Ilhas É a comunidade de Araranguá Beleza? É uma beleza monumental, né? Então pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Como vocês estão vendo Não tirei nem o capacete ainda Porque como está só eu aqui Então é complicado, né? O cara nunca pode Baixar a guarda num local assim Mais protegido E eu deixo para vocês as imagens aí Aqui da rampa de voo livre Do Morro dos Conventos É uma beleza Beleza demais E logo mais Eu vou estar trazendo para vocês Outros pontos aqui Do Morro dos Conventos E também do Balneário Arroio do Silva Que são praias aí Que são conjuntas, né? Fazem divisa E vou estar trazendo para vocês aí Um pouco do verão aí Da nossa região em 2021, beleza? Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui E vocês já sabem, né? Simbora, balear! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau.